Olá pessoal, hoje eu trago para vocês mais duas opções de sobremesas, dessa vez eu trago sobremesas na taça que é muito fácil de fazer e é uma ótima oportunidade para vocês fazerem agora para o natal, para virada de ano ou até mesmo em ocasiões especiais. Os sabores que eu trago para vocês hoje são nos sabores de banoffee e também no sabor de bombom de morango, é uma ótima oportunidade também, é uma ótima dica para vocês que querem vender, aproveitar e ganhar uma renda extra agora nas festas de fim de ano, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, então vamos lá para o passo a passo. E eu vou começar fazendo o primeiro sabor que vai ser o sabor de banoffee. Aqui numa batedeira eu vou começar colocando meia xícara de chantilly bem gelado, é importante que seja bem gelado pessoal, como manda o fabricante, tá? Vamos bater muito bem até que esse chantilly chegue no ponto bem firme, que eu vou mostrar aqui para vocês. Essa sobremesa pessoal, eu vou fazer em duas versões, eu vou usar tanto uma mousse de doce de leite, como um doce de leite puro, porque eu acho que equilibra bem o sabor, fica um sabor bem suave e muito mais gostoso, tá bom? Depois de bater assim nesse ponto bem firme, você vai pegar uma espátula ou uma colher que você tiver, pega um pouco desse chantilly e você vai virar dessa forma aqui. Se o chantilly não cair de forma alguma, esse é o ponto certo, tá bom? Agora vamos pegar uma lata de doce de leite e vamos misturar aí nesse chantilly para virar uma mousse de doce de leite, tá? E você pode usar o doce de leite caseiro, que é quando cozinha um leite condensado na panela de pressão, inclusive o sabor fica muito mais gostoso, ou vocês podem comprar aí um doce de leite de boa qualidade, tá? E pode fazer esse processo aí comprando um doce de leite já pronto mesmo, tá bom pessoal? Ou vocês podem usar o caseiro ou pode comprar pronto. No meu caso, eu comprei pronto mesmo, porque não deu tempo de cozinhar o leite condensado na panela de pressão, tá bom? Então agora eu vou misturar aí tudo muito bem com a própria batedeira, eu bato por mais 3 minutos, tá? E conforme você for batendo na batedeira, pessoal, você pode parar um pouco a batedeira, mexer dos lados com uma espátula, tá? Para tirar todo o resto de chantilly ou de doce de leite que ficar na lateral e bate novamente. No total aí eu bati por mais 3 minutos. Depois desse tempo eu vou desligar aqui a batedeira, vou mexer muito bem com a espátula novamente e vou reservar na geladeira até o momento que eu for montar na taça. Se você não for montar na taça, pessoal, não tem problema, essa sobremesa dá certo também vocês montarem numa travessa, tá? Uma travessa da sua preferência. Então agora eu vou deixar na geladeira até o momento que eu for montar, que eu vou montar logo em seguida, eu vou fazer somente agora a farofa, tá bom? E para a nossa farofa, aqui eu tenho meio pacote de bolacha de maisena, não sei como vocês chamam, se é bolacha, se é biscoito, tá? Mas eu triturei muito bem no liquidificador, vocês podem triturar também no processador que você tiver, tá bom? Aqui eu estou usando somente meio pacote. E aqui eu tenho uma colher de sopa e meia de manteiga derretida, tá? Pode ser margarina também, dá certo também. E se você tiver sem sal é melhor, mas se tiver com sal também, não tem problema, não vai interferir aí no sabor, tá? Vamos misturar muito bem, só para que essa farofinha fique bem úmida e aí já está pronto. E agora sim a minha farofinha aqui já está pronta e eu já vou partir para a montagem da primeira sobremesa, porque como eu falei para vocês, ela é muito simples e prática de fazer. Aqui eu tenho uma taça de acrílico, essa taça não é de vidro, tá pessoal? A capacidade dela é de 1 litro, 250 ml. E essa taça é muito fácil de achar em lojas de artigos para festas, principalmente agora no período do Natal, é muito fácil de achar. E ela tem um custo, isso varia de cada região, geralmente é entre 13 a 17 reais. Aqui por exemplo, eu paguei 14,50. Uma dica muito importante para quem vai vender. É muito importante que você coloque esse custo nos seus gastos, tá? Junto com os ingredientes. Porque se você for vender na taça, essa taça ela não volta, ela fica com o cliente. Então por isso é muito importante que você inclua esse gasto da taça aí, né? Junto com os gastos dos ingredientes, tá bom pessoal? Por isso que essa sobremesa geralmente na taça é vendido mais caro, porque tem esse custo, tá? Então só para explicar mesmo. Então vamos montar agora a nossa sobremesa. Eu começo colocando aí no fundo da taça, toda a farofinha que eu fiz. Vou entortar um pouco a colher, pessoal, porque fica muito mais fácil aí para ir amassando muito bem essa farofinha, tá? É muito importante que com o auxílio da colher vá apertando assim muito bem. Agora eu peguei a mousse que eu tinha deixado na geladeira, tá? Só enquanto eu fazia a farofa. Peguei a mousse, coloquei num saco de confeitar, mas é totalmente opcional. Vou colocar agora uma camada da mousse de doce de leite, uma camada bem generosa. Espalho muito bem aí com o auxílio da colher, bem devagar, tá pessoal? Para ficar uma camada bem bonita. Agora eu vou vir com doce de leite puro, tá? E aqui eu estou usando mais uma lata de doce de leite puro, sem nada, tá pessoal? Aqui é somente o doce de leite mesmo. Por isso que nessa receita o total foram duas latas de doce de leite, tá bom? Para você saber aí a quantidade certa dos ingredientes. Então eu coloco uma pré-camada aqui do doce de leite, espalho muito bem com o auxílio aí da colher. Em seguida eu cortei três bananas pessoal em rodelas e começo colocando assim na lateral, tá? Para ficar o detalhe da decoração na lateral e o restante eu vou colocar aí no meio, tá? Aqui eu estou usando a banana nanica, mas tem também a banana da prata, tá? Então vocês podem usar aí a que vocês preferirem, tá bom? Então eu vou colocar aqui no meio também, que eu cortei em rodelas. Lembrando pessoal que muitas pessoas gostam de caramelizar a banana. Então realmente fica ao seu critério. Caramelizando é claro que a validade aumenta, né? Porque aí a banana não vai escurecer. Porém geralmente essa sobremesa a banana é assim mesmo, tá pessoal? E a validade realmente não é muita porque a banana ela escurece um pouco, tá? Tem pessoas que colocam por exemplo limão, mas eu já fiz esse teste e escureceu do mesmo jeito, tá bom? E nessa etapa eu coloco todo o restante da moça de doce de leite. Espalho muito bem aqui com o auxílio da colher. Em seguida eu vou vir com o doce de leite puro que sobrou. Vou colocar aqui em volta. Lembrando pessoal que a sequência de montagem é opcional, tá? Aqui é só uma dica mesmo pra vocês de como eu faço. Espalho aqui muito bem com o auxílio da colher. Enquanto isso eu bati mais 100ml de chantilly bem gelado na batedeira. Até chegar nesse ponto bem firme. Que é o que eu vou finalizar a decoração. Coloquei no bico de confeitar. Esse bico que eu estou usando aqui é o bico 1M. Vou fazer várias pitangas assim bem grande na parte de cima. Pra finalizar pessoal, vocês podem usar ou cacau em pó. Pode usar até mesmo chocolate em pó, tá? Ou a própria canela. Geralmente é colocado canela. Aqui eu estou usando canela mesmo, tá? Mas aí fica ao seu critério. Ou canela ou cacau em pó. Ou tem pessoas que colocam até mesmo chocolate em pó, tá bom? E agora por último pra finalizar. Vou colocar aqui um biscoito pra finalizar a decoração. E agora sim a minha primeira sobremesa já está pronta. Pessoal, como eu falei pra vocês. Ela é muito simples e muito prática de fazer. Que eu tenho certeza que todos vocês conseguem fazer. Agora é só manter na geladeira até a hora de consumir. Ou pra quem for vender até a hora de entregar o seu cliente, tá? Lembrando que no final do vídeo eu vou mostrar novamente pra vocês. Como ficou o resultado por dentro dessa sobremesa, tá? Agora eu vou para a segunda opção de sobremesa. Que é no sabor de bombom de morango. Aqui na panela eu começo colocando uma caixa de leite condensado. Essa caixa contém 395 gramas. Coloco aqui 4 colheres de sopa de leite em pó. Em seguida eu vou mexer muito bem. Até que esse leite em pó ele venha dissolver completamente no leite condensado. Dissolvendo assim completamente. Eu vou colocar aqui agora 2 caixinhas de creme de leite. Cada caixinha dessa contém 200 gramas. E por último vou colocar 1 colher de sopa de manteiga. Que pode ser margarina também. Em seguida vamos levar tudo ao fogo. Como eu sempre falo aqui no canal. É importante que coloque o fogo do médio para o baixo. Para não queimar, tá? Vamos então mexer esse brigadeiro de leite nenhum aí. Até chegar no ponto aí de sobremesa, tá? Não é em ponto de recheio. Então assim que começar a ferver muito bem pessoal. Igual eu estou mostrando aqui para vocês agora. Você já pode desligar o fogo, tá? Porque se continuar mexendo esse brigadeiro. Ele vai ficar muito firme. Vai ficar em ponto de recheio. E o legal é que ele fique um pouco mole, tá? Um pouco menos consistente do que um recheio, tá bom? Porque é para sobremesa. Então aí em seguida eu já vou desligar o fogo. E eu vou transferir esse brigadeiro de leite nenhum, pessoal. Eu vou dividir em dois recipientes. Porque um deles eu vou transformar em uma mousse de leite nenhum, tá? Eu gosto de sempre equilibrar, pessoal. Fazendo uma mousse. E a outra com ponto de brigadeiro. Porque o sabor fica muito mais suave. Muito mais gostoso, tá? Então aí eu dividi o brigadeiro em dois recipientes. Em seguida eu vou colocar um plástico aí por cima. Em contato para não criar uma nata. Ou uma película aí por cima. E deixei esfriar completamente em temperatura ambiente, tá? Depois que esfriou completamente, eu peguei um deles. E vou transformar aqui em uma mousse, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês a consistência que ficou. Enquanto isso eu bati na batedeira 120 ml de chantilly bem gelado. Tem que ser bem gelado também. E vocês vão bater até chegar nesse ponto assim, bem firme. Depois é só misturar muito bem nesse brigadeiro de leite nenhum. Que vai virar uma mousse. E assim ficou o resultado, pessoal. Ficou essa mousse maravilhosa. O sabor fica incrível. Vale muito a pena vocês fazerem essa combinação de brigadeiro de leite nenhum com a mousse de leite nenhum. Porque fica uma delícia, tá? E agora eu vou reservar essa mousse na geladeira até a hora da montagem, tá? E vamos para o último passo. Que vai ser fazer a ganache de chocolate. Aqui eu derreti no micro-ondas de 30 e 30 segundos 200 gramas de chocolate. Eu estou usando metade meio amargo e metade ao leite para não ficar muito doce, tá? E vocês podem também derreter o chocolate em banho-maria. Só tomem muito cuidado para não cair água no seu chocolate, tá bom? Agora, pessoal, eu vou colocar aqui nesse chocolate uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Vou colocar a caixinha inteira, tá? E vou mexer muito bem que vai virar uma ganache de chocolate. E agora sim, a ganache aqui já está pronta, pessoal. Vamos agora seguir para o próximo passo, que é a montagem da segunda sobremesa. Aqui também, numa taça de acrílico, do mesmo tamanho que eu usei na primeira sobremesa, eu começo colocando a mousse de leite nenhum no fundo. Coloquei também aí numa manga de confeitar para ficar mais fácil. Espalho muito bem com a colher. Em seguida, venho com o brigadeiro de leite nenhum, fazendo uma camada também. Assim como eu falei para vocês, pessoal, da primeira sobremesa, essa também vocês podem montar aí na taça, conforme a sua preferência, a sequência, tá bom? Espalho muito bem aqui com a colher também. Agora eu venho com a metade da ganache. E como vocês podem ver, eu comecei fazendo aí uma camada de cada sabor, né? Tanto a mousse de leite nenhum, o brigadeiro de leite nenhum e também a ganache. E agora, por cima da ganache, eu vou fazer aqui mais uma camada de brigadeiro de leite nenhum, que vai servir como um apoio aí dos morangos. Agora eu vou pegar aqui os morangos, pessoal, que eu cortei ao meio, e primeiro aqui nas laterais eu vou colocando um do lado do outro, para ficar essa decoração na lateral aí da taça, tá? Porque chama bastante atenção. Então, eu sempre faço primeiro uma camada assim na lateral da taça, cortei os morangos apenas ao meio, tá? E agora eu vou colocar aqui ao meio pedaços de morango, esses eu cortei em pedaços, tá? Eu vou colocar. Agora eu venho com a mousse, o restante da mousse de leite nenhum, e vou colocar todo o restante aí, e vou finalizar com uma ganache de chocolate. E agora, para decorar aqui na parte de cima, eu vou começar colocando o granulado, em seguida eu vou colocar alguns brigadeiros e também morangos, que eu cortei ao meio, tá? A decoração, como eu sempre falo aqui, tanto para a sobremesa, né, como para bolo, eu sempre falo para vocês que realmente é opcional, tá bom? Se você achar que o custo vai ficar alto, colocando brigadeiros assim como eu vou colocar, aí vocês não colocam, tá bom? Cada brigadeiro desse, pessoal, pesou 20 gramas, para vocês saberem, tá? Então, cada brigadeiro pesou 20 gramas, já com o granulado. E a receita desses brigadeiros, se vocês quiserem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, caso vocês queiram fazer também, tá bom? Agora eu vou colocar aqui alguns morangos que eu cortei ao meio, e no centro aí desses morangos, eu vou colocar um morango inteiro. Aqui é mais uma dica para vocês de decoração, mais uma dica também de sobremesa para vocês, tá bom? E agora sim, mais uma opção de sobremesa finalizada, pessoal, o bombom de morango. Espero muito que vocês tenham gostado de pelo menos uma dessas opções que eu passei para vocês. Aproveite e deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu espero muito que vocês façam aí também na casa de vocês, tá bom? Agora eu vou cortar aqui um pedaço de cada um dos sabores, para vocês verem como ficou o resultado por dentro. Mas eu já adianto para vocês que o sabor, pessoal, fica delicioso. Vale muito a pena vocês fazerem, tá bom? Lembrando que aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar para vocês sugestões de valores para vocês que querem vender. Claro que eu vou deixar de acordo com a minha região, como eu sempre falo para vocês, tá bom? É importante que vocês pesquisem muito antes de passar um valor aí para a venda. E também eu vou deixar a validade dos dois aqui, tudo detalhado, como eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo para vocês, tá? É dessa forma que eu finalizo mais um vídeo. Se você gostou, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueçam de deixar aqui o seu like. Aproveite e compartilhe muito esse vídeo com os seus amigos, para que esse vídeo venha chegar em outras pessoas também. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar aqui embaixo o sininho das notificações, porque aí vocês não perdem os próximos vídeos que eu postar aqui no canal. Então, esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus